Salve galera, bom dia, bom dia para todos, bom dia aos inscritos, bom dia aos amigos familiares, hoje é domingo, 22 de maio, estou aqui indo ao encontro dos amigos terapia na BR, amigos estradeiros, vou fazer um pequeno registro para celebrar o encontro com os amigos, primeiro saí de casa, paramos lá na Marginal Pinheiros, encontramos uns 10 amigos lá, uns 10 carros, viemos aqui para a Via Dutra, Guarulhos, para o posto de Sakamoto, onde nos encontramos todos aqui, aproximadamente 40 carros, amigos de toda a região aqui de São Paulo, tomamos um café, batemos um papo, agora a gente está indo para o Rancho da Pamonha aqui em Aruxá, onde a gente vai ter mais uma parada, se encontrar, bater um papo, trocar ideias, comer umas pamonhas, umas canjicas, e na sequência aí, depois a gente vai cada um para o seu destino, o intuito hoje é só um encontro aqui, para a gente estar sempre próximo um do outro, no meio de junho vai ter um encontro oficial, mas, como eu vou estar ausente, eu não vou a esse encontro, já deixando registrado aí para todos, que me acompanham, que agora no meio de junho, vou fazer uma viagem para o Nordeste, estou indo de carro, possivelmente vou fazer alguns vídeos para jogar no canal, para vocês acompanharem aí a minha ida aí para o Nordeste, o trecho que eu vou fazer, então, já vou deixar registrado aí, possivelmente no dia 5 de junho, estou programando aí, mas provavelmente dia 5 de junho, vou estar descendo aí para o Nordeste, destino ao Pernambuco, beleza? Daqui a pouco eu volto aí, faço mais um registro aí na chegada lá do Rancho da Pamonha, em Aruxá, Bom, galera, agora a gente vai fazer o retorno aqui na Dutra, sentido São Paulo, o Rancho da Pamonha fica voltando para São Paulo, então a gente vai fazer o retorno aqui, pegar sentido São Paulo, a fila de carro, como vocês observam aqui do lado direito, todos esses carros são, todos do grupo aí, dia, hoje está nublado, está um pouco frio, mas está bom, parou vários carros em cima do viaduto ali, para fazer filmagem, fazer o registro aí, né, e eu estou aqui a bordo do meu negão aqui, estou registrando internamente aqui, alguns vieram na frente, para fazer o registro, esse que está filmando aqui na frente é o Grimário, Grimário Santos, todos esses carros aqui, faz parte da, o Tião, e 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 o Tião, olha lá, o pessoal, tudo lá em cima, lá, filmando lá, em cima do viaduto, e agora a rocha da pomonha, bem aqui na frente, o mancho da pomonha, aro já, muito bom essa interação aí com os colegas, os parceiros aí de viagem, sempre tem uma galera boa, todo mundo animada, fala sempre de viagem, de estrada, a maioria todos nordestina, aqui vamos já chegando aqui no rancho da pomonha, ficar mais um pouco por aqui, trocar aquela ideia, bater mais um pouco de papo aqui, eu vou aproveitar aqui, eu vou comer uma pomonha, vou colocar o meu carro lá na frente, tem muito carro, tem mais de 40 carros, uns 50 carros aqui, salve galera, fazendo mais um registro aqui, estamos no rancho da pomonha aqui em Arujá, e nos encontramos aqui para fazer um encontro, dos amigos, terapia na BR, e amigos estradeiro, estou registrando aqui, tem vários carros aqui, em média 40 carros, hoje, tem bastante gente, vamos deixar registrado aqui, esse é o meu negão, está adesivado aqui, mostrar para vocês aí, vocês que não são do grupo, mas que são inscritos no meu canal, fazer aquele registro para, para vocês entenderem aqui, como funciona o grupo terapia na BR, é um grupo de amigos estradeiro, pessoas que gostam de viajar, então estamos aqui no rancho da pomonha, hoje em Arujá, fazendo uns pequenos registros aqui, para vocês, olha o carro do Lima Mil, esse Lima Mil é um barato, olha o nosso amigo, do Fábio Gomes aqui, esse é o cara, quero deixar aquele abraço aí, para todos os espectadores aí, do nosso amigo Moraes, inscreva-se no canal do nosso amigo aí, dá aquela força, aquela moral que ele merece, se inscreva no canal, do Fábio Gomes na BR, é um cara muito bacana, faz uns vídeos muito top mesmo, então para vocês, que são inscritos no meu canal, inscreva-se no canal, do Fábio Gomes na BR também, a gente deve tudo isso a você também, pelo apoio, obrigado Fabrino, obrigado por tudo, sempre um presente, sempre um presente no nosso canal, obrigado, daqui a pouco eu vou comer uma pomonha ali, frio, bastante frio aqui, aqui é o presidente do grupo aqui, o Sr. José Anir, ex-do Honda Civic aqui, Ronaldo na BR, vai dar uma galera aqui, do Fábio Gomes na BR, sem filmar os férias aqui, fazendo um registro aí da galera, aqui é o dono da lancha, é o dono da lancha, vou viajar com ele, estou programando para viajar com ele, pegar a estrada com ele aí, vamos ver, vamos ver, a pessoa, o curador aí, o curador aí, tucano eu entro para o Paulo Afonso, e você segue, segue direto, vamos ver, isso aqui, um dia só não vai fazer papo, aí, Grimário, Grimário Santos na BR, se inscreva aí no canal do, Grimário, Moraes na BR, não é o seu, isso mesmo, Moraes na BR, se inscreva aí, dê uma força para ele, que é show de bola, não paga nada, não paga nada, não paga nada, não é Moraes, não paga nada, esse cara aqui é top, me presenteou com a camiseta, não esqueço jamais desse presente, fiquei muito emocionado na oportunidade, pernambucano também, meu conterrâneo, nós estamos conterrâneo aqui, então só tenho que agradecer, meu, acho que é isso, nós estamos juntos misturados, obrigado pelo presente também, que eu ganhei, né, tá bom, obrigadão aí, tranquilo, valeu, faço uma boa viagem, bastante vídeo para nós, que está aqui, a ficar assistindo aí, a viagem toda, vou fazer sim Grimário, obrigado, viu, vamos se divertir aí, tamo junto, qualquer coisa é só falar aí, valeu Grimário, o pessoal aqui está, aqui, a bandeira do, do grupo aqui, do grupo terapia na BR, essa pedra que está no meio, fica na Bahia, Itatim, pedra da boca, sou Reginaldo Barros, conversando aqui com a galera, é isso aí galera, daqui a pouco a gente vai, vai voltar para casa, mas por enquanto, estamos aqui se divertindo, beleza, voltamos daqui a pouco, agora, e aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto